Bom, gente, eu vou começar a gravar o quartinho da nossa filhinha Júlia. Aqui é o enfeite da porta do quarto dela. E aqui é o quartinho dela. Vou filmar parte por parte para poder mostrar. Aqui é os nichos que estão na parede. Aqui é a faixa da parede do quartinho dela. Olha que bonitinho. É da menininha. Aqui é a cômoda. Tem os enfeitinhos. A farmacinha. O porta-treco. A cestinha. A poltrona. Que ela é de balanço junto com o puff. A cortina. Que eu tive que mandar fazer. Que eu não achava nenhuma aqui para o quarto. O tapete. Acho que também foi difícil. Vai achar da cor que eu queria. Do jeito que eu queria. Aqui é o bebê conforto. Aqui o guarda-roupinha dela. Olha que bonita. Portinha de acrílico. Aqui é o bercinho da nossa princesa. O bercinho da nossa princesa. Aqui. Ou... Ah, esqueci o nome desse aqui. Esse aqui que canta a musiquinha, né? Aqui é tudo da menininha. Os detalhes. Que bonitinho. Da menininha. Aqui, ó. Muito bonitinho. Aqui eu vou mostrar parte por parte. Para mostrar para todo mundo ver o que tem dentro. Aqui é a farmacinha, né? A farmacinha a gente guarda os remédios da Júlia. Guarda também algumas coisas que eu utilizei para amamentar. Que foi as pomadas. Milar. Lanidrate. O citocinol. Que eu espirrava no nariz. O milicol, né? Que é para gases. Para quando a gente está com cólica. O alquim, 70%. O dermodex. Os termômetros. E os silicones. Que eu também utilizei na amamentação. Aqui está o tilenol também. Que a gente utiliza quando ela está com dor e febre. Aqui essa é a farmacinha. Muito bonitinha. Da menininha também. Aqui é o porta. Lacinho de cabelo. Na verdade é o porta cotonete. Mas eu uso como porta lacinho. Aqui ela tem vários lacinhos. Tem esse vermelho. Tem esse lilás. Esse daqui que é de velcro. Esse aqui que foi eu que fiz. Esse rosinha aqui que ela ganhou da avó dela. Esse aqui. Esse daqui também. Tem bonitinho. Esse aqui também ela ganhou da avó dela. A maioria desses daqui ela ganhou da avó dela. Esse aqui é do cabelo. Foi eu que fiz também. Aqui tem alguns de velcro de tic-tac. Aqui que é com um montinho. Esse outro tic-tac também. Esse aqui foi eu que fiz. E tem mais alguns aqui. Aqui é a cestinha dela. Aqui a gente guarda os produtos dela. Aqui por exemplo. O hidratante corporal. O perfume dela. Aqui é sabonete. Aqui é sabonete. Sabonete. Aqui é o cuponete. Aqui shampoozinho. Aqui condicionador. Aqui sabonete. Mais shampoo. Shampoo. Mais outro perfume. Mais um óleo Johnson's. Mais outro condicionador. Mais outro shampoo. Bom. Esse aqui. E a escovinha do cabelinho dela. E lá. Também. Aí aqui temos a primeira gaveta dela. Aqui onde eu guardo fralda. Aí tem as fraldas de sai que ficam mais pra trás. Que são bordadinhas. E as de usar em casa. Que são essas daqui. Que não tem bordado. Só tá feita a barrinha. Aí aqui na segunda gaveta. Aqui com os sapatinhos. Né? Pra baixar. Pra poder. A gente ver melhor. Sandalinhas. Papete. Sapatilha. Essa balinha. Esse sapatinho que ela ganhou ontem. Que bonitinho. Aqui essas botinhas. Que foi o que fiz. De crochê. Aqui mais outra. De crochê também. Que foi o que eu fiz. Essa é de crochê. Mas eu comprei. Que bonitinho. Mais a sapatilha. Que eu fiz pra ela. Tem que fazer o lacinho. Pra combinar. Tem essa outra também. Que eu ganhei. Bom. Essa é a segunda gaveta. Vamos ver a terceira gaveta. A terceira gaveta. Fica. Os bóres. Né? Que eu divido por tamanho. P, M, G e essa é grande. Aqui ficam as touquinhas. Bela. Todas as touquinhas que ela tem. Ó. Essa sou eu que eu fiz. Essa também. Aqui também. Essa não. Essa eu não fiz, né? Essa eu comprei. Essa. Essa eu fiz. De crochê aqui. Essa também é o que eu fiz. Tudo de crochê. Bom. Aqui é a terceira gaveta. Depois eu arrumo. Aqui é a quarta gaveta. Aqui fica as calças. Também que eu separo por tamanho. Calça e shorts, né? Aqui os shorts e as calças. As meias lá no fundo. As meias de frio, né? Meia calça. E as calcinhas dela. Aqui as cores que tem. Todas essas. Aí aqui. Fica as toalhas. Toalha de banho. Essa aqui que tem o nome dela. Muito bonita. E tem aqui os babadores. Mais as toalhinhas de boca. Essa aqui também tem o nome dela. Júlia. Aqui é essa outra portinha da cômoda dela. Fica lá no fundo. Os lencinhos umedecidos. Aqui na frente também. Essa chupeta que ela vai deixar de beber. Esse ursinho aqui. Que ela ganha da minha tia. Mais outra escovinha. Mais algumas lembrancinhas que sobraram. Mais outros brinquedinhos ali. Enfeitinhos. Aqui embaixo também. Dermodex. Sabonete. Mais alguns enfeitinhos. Bastante coisa. Aqui a poltrona dela. De novo. De balanço. Que é branco e lilás também. Que eu queria assim. O puff. Eu uso bastante ela. Para poder dar de mama para a Júlia. Aqui o tapetinho de novo. Fofinho. Vamos agora um pouquinho para o guarda roupinha dela. Aqui a primeira porta. Aqui o guarda mala dela. Que eu fui para a maternidade. Que é essa mala. Muito bonita também. Tem um zíper aqui na frente. E no meio. Aqui foi a primeira boneca. Que eu comprei para ela. Aqui alguma das fraldas. Que a metade acho que eu já usei. Que a gente ganhou. Que eu tive dois chás de bebês. O primeiro eu ganhei bastante fralda. O segundo eu ganhei menos. Eu ganhei mais roupinha. Mais outras coisinhas. Aí eu ganhei bastante fralda. Também estou usando bastante as fraldas que eu ganhei. Agora vamos para a outra porta. Opa. Aqui. Esse ursinho a mini. Que a Júlia adora. Porque é vermelho e chama atenção. E ela gosta muito desse ursinho. Porque chama atenção. Ela ganha da minha amiga Cris. Da faculdade. Aqui eu guardo algumas fraldinhas. Para poder fazer barra. Quando aquelas outras que estão na gaveta. Não estiverem mais boas. Para serem utilizadas. Aqui eu guardo algumas roupinhas. Para dar para a minha cunhada. Depois. Quando a Júlia não usa mais. Quando já está pequena para ela. E aqui as roupinhas que a Júlia tem. Aqui esse conjuntinho de moletom. Aqui outro conjuntinho. Bonitinho. Aqui é outro conjunto. Que ela tem. Coisa de moletom também. Que eu comprei. Muito lindo. Esse aqui foi o vestido que ela foi na minha formatura. Esse vestido aqui ela ganhou da minha amiga da faculdade. A Jaque. Esse aqui. Olha que lindo. Ela ganhou. Da tia do Rafael. Aqui esse vestidinho que eu comprei para ela. Esse vestidinho ela ganhou da avó dela. Antes de ela nascer. Acho que foi no chá de bebê que ela ganhou. Esse aqui é a mamãe que comprou. Uma jardineira. Esse aqui é um vestidinho que ela ganhou da minha tia. Irmã do meu pai. Esse aqui ela ganhou da vovó dela. Antes de ela nascer também. Esse aqui foi o que fiz. Esse aqui também foi o que fiz. É de crochê. Esse aqui também. Esses dois aqui são conjuntinhos das botinhas que eu fiz. Esse aqui o vestidinho. Que lindo de crochê. Esse aqui é o conjuntinho da saída da maternidade que eu ganhei da minha prima valquíria. Esse aqui também foi o que fiz. Olha que lindo. Este também foi o que fiz de crochê. Esse aqui também foi o que fiz de crochê. Fiz bastante. Fiquei a gravidez toda quando tinha tempo fazendo. Aqui essa saia. É conjuntinho de uma camiseta dela que tá pra lavar. Aqui é também uma camisetinha. Uns shortinhos aqui por dentro. Branco. Aqui ela ganhou da minha prima Michelle. E no dia da minha formatura. E uns shortinhos também azul marinho. Aqui esse vestidinho eu comprei. Pra Júlia que vem com essa camisetinha. Aqui esse é o outro conjuntinho que ela tem. Aqui é um vestidinho. Aqui ela ganhou da tia dela. Da Fernanda. Aqui ela ganhou da amiga da avó dela. É um conjunto de moletom também. Esse aqui ela ganhou da minha amiga Elaine. É um macacão muito lindo também. Que ela usou bem pouquinho. Porque ela nasceu em época de calor. Esse aqui ela ganhou da avó dela. Que ainda tá servindo esse macacão. Tem esse outro aqui que ela ganhou da mamãe. Foi um dos primeiros macacões que a mamãe comprou. Bem bonitinho. Com o pézinho de rosinha. Ela tem foto já com esse macacão. Esse conjuntinho de plush. Que eu comprei esses dias. Que vem com a calça. Que tá aqui dentro. E esse outro conjuntinho aqui. Que é a jaquetinha e a calça jeans aqui por dentro. Muito bonitinho também. Agora vamos pra... Ah, aqui a bolsinha que eu uso bastante. Pra sair com a Júlia. Bom, agora vamos pras gavetas. Debaixo do bordão. Bom, essa primeira gaveta aqui eu guardo os cobertorzinhos da Júlia. Esse cobertor cor de rosa. Que ela ganhou da tia dela. Esse aqui foi a mamãe que comprou. Esse lilázinho. Que foi o primeiro cobertorzinho que ela usou. Aqui essa mantinha cor de rosa. Muito bonita também. Eu gosto muito. Tem a lilás também. Que é muito bonita também. Tem essa outra que eu ganhei. Que tá menininha também. Bonitinha. Tem outra mantinha. Que foi da saída hospital. Da área de hospital. Que é conjunto do... Do boleirinho. Que ela usou com macarrãozinho também. Aqui tem alguns lençóis. Esse aqui ela ganhou da Cleonildes. Tem bastante coisa aqui. Muita coisa mesmo. Ela ganhou bastante coisa. Mas graças a gente também conseguiu comprar bastante coisa. Pra Júlia. Agora a última gaveta. Também tem outro cobertor. Que é mais grosso. Que foi o que eu comprei também. Esse aqui é conjunto da toalha. E dos... E dos... Dos toalhinhas de rosto. Que eu mandei fazer pra ela. Muito lindo também. Aqui fica mais um cobertorzinho. Mais um endredom. Mais lençol. E esse aqui faz parte do chiqueirinho dela. Olha. Isso aí. Ocinaim. Vai! Vamos lá. Ocinaim. Obrigado.